Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Só os rainhas da noite que a Marisa vai cantar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Abaixa a cabeça Abaixa a cabeça Não é qualquer mulher que vem pra ocitar Abaixa a cabeça que a Marisa vai passar Abaixa a cabeça Eu quero ouvir aquela mulher braba Aquela mulher que não depende de ninguém pra nada Cantar bem alto assim comigo Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Abaixa a cabeça Abaixa a cabeça Mariana mostra que a Mariana está solta aqui